Falar do Cruzeiro que enfrenta a Chapecoense amanhã na Arena Condá e o time precisa colocar o pé na forma. Olha aí o Bruno Silva curtindo uma de atacante no treino e mandando pro fundo da rede. E o Ariel Cabral acertando gol na trave pequenininha. Mas sabe aquela história de que treino é treino e jogo é jogo? Pois é, aqui na Toca da Raposa parece estar tudo certo com a pontaria do Cruzeiro, mas nos jogos não tem sido bem assim. Neste Campeonato Brasileiro, o time precisa em média de 20 tentativas pra fazer um golzinho. Contra o Vasco a história se repetiu. O time finalizou 19 vezes contra apenas 5 do adversário. Mesmo assim, as duas equipes saíram de campo com o mesmo número de gols, um pra cada lado. O importante nesses jogos é a gente conseguir os três pontos, que nos dá o mesmo número de pontos se vencer por 5 ou se vencer por 1. Não tem nada de errado em vencer por 1 a 0. Aliás, esse é o placar preferido do Cruzeiro no campeonato. 4 das 5 vitórias no Brasileirão foram assim. O problema é quando os gols começam a fazer falta, como foi contra o Vasco. O futebol você tem que arriscar e tem horas que o corpo não está tão equilibrado, a bola não está do jeito que está boa pra bater. A gente acaba não arriscando. Não é por falta de tentativa. O Cruzeiro finaliza em média 14 vezes por jogo. Mesmo assim, fez apenas 7 gols no campeonato. Menos que o Atlético Paranaense, que está na zona de rebaixamento, mas já marcou 10 vezes. A gente precisa marcar um gol e não sofrer. Ninguém está pra dar, pra fazer 5 ou 6 gols no jogo. Tem jogo que dá, tem jogo que não dá. Está muito difícil. O Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. E é exatamente por causa desse equilíbrio que qualquer golzinho pode fazer muita diferença. Tanta que se o Cruzeiro tivesse feito mais gols, não teria perdido a quarta posição para o Atlético. O Atlético é o quarto porque tem mais gols marcados que o Cruzeiro, hein, gente? Agora, quem está cada vez melhor é o Flamengo, que abriu 5 pontos para o segundo colocado, que é o Sport.